Olá pessoal, tudo bem? Você espera que esteja tudo ótimo. Estamos aqui no sítio e está acontecendo uma coisa aqui maravilhosa. Então, corre aqui para conferir o que está acontecendo aqui no sítio. Está deixando a gente muito feliz. Então, bora lá para o vídeo? Então, como eu mostrei para vocês, a Coppel já está trazendo a rede de luz. Então, hoje vamos fazer a entrada de luz. Então, bora acompanhar? Lembrando que meu sogro trabalha há mais de 20 anos com isso. Então, não faça isso em casa sem um profissional. Então, aqui eles estão fazendo isso. Estão aquecendo aqui para entortar o cano, para fazer a curva. Mas só faça isso com o auxílio de um profissional, gente. A gente tinha uma previsão que eles iam trazer o material, mas não sabia que dia. Então, faltou algum material. Então, muita coisa foi adaptada. Mas, então, olha, gente. Eles sabem o que está fazendo, então não faça isso em casa. Então, sem estar com todos os equipamentos, sem ter segurança no que está fazendo, tá bom? Tem que queimar a perna aí, ó. Pode vir. Só as pernas chamam aqui, ó. Pode encostar lá em cima, pode encarar aqui dentro. Aqui já fizeram a curva no cano, agora está apoiando aqui no padrão, já para prender. Aqui já vai começar a prender com as braçadeiras. Enquanto está sendo presa lá em cima com as braçadeiras, ou chamada de cinta, o chão está colando aqui com o PU. É uma cola própria para isso. Olha, estava passando esse daqui, ó. PU 40. Aqui daquilo, ó. Finalizando as braçadeiras, já lá em cima. Olha, essas fitas coloridas é para identificar os fios. Quando está usando mais fio preto, ainda a gente fica com as cores. Começando a passar os cabos. Marcando o fio de amarelo. Fazendo mais uma curva aqui para colocar na parte de baixo da caixinha. Olha, já está ficando quase pronta. Já tem o disjuntor aqui, ó. Olha o fio, os cabos aqui tudo. Aqui segue a parte do aterramento. E a parte que vai para casa também vai por baixo. Não vai por cima. Olha, aqui foi feita uma valeta. E daí vai lá no cantinho da casa. Aqui já está uma aterrânea. Foi colocado um PVC ali. Que vai depois pôr uma tampinha para proteger. Olha, daqui vai sair uma mangueira acompanhando esse fio azul. Que vai até a casa. O purê é isso da valeta ali, ó. Aqui é onde que vai o relógio. Vamos deixar esse que é o disjuntor e aqui vem os cabinhos. Tudo identificado com as cores ali, ó. Lá em cima ficou faltando uma peça chamada o rec. E o restante está pronto. E agora é com a copel que vai puxar daqui até ali. E colocar o relógio. Gente, hoje o vídeo foi fazendo a entrada de luz. Mostrando toda a rede de luz que está vindo. Então, graças a Deus a copel está trazendo a rede. Então, espero que aqui mais um mês, mais ou menos. Hoje é 30 de julho que a gente está fazendo esse vídeo. Então, acredito que até 15 de agosto a rede já tenha chegado aqui. Mas eu não sei como é que é a burocracia para eles ligarem até o padrão que a gente comprou. A gente já fez ali a entrada. Ainda falta uma peça que amanhã a gente vai trazer. Amanhã é domingo. A gente vai trazer a última peça ali que é um rec que faltou. Mas já tem lá na chacra. Então, amanhã vai trazer e vai colocar. Então, eu não sei como é que é a burocracia depois de ligar da rede até esse padrão. E depois da instalação na casa, a gente vai fazer devagarzinho. Mais 10 joules de menos, né? O importante é ter energia. Então, o vídeo foi esse. E olha, passo 1 assim que a energia chegar. Que a gente está muito feliz com essa grande novidade da Copel. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se já gostou, curte e compartilhe. Um grande beijo. Tchau, tchau.